Ok, esse aqui é o último tucho. Tinha tucho que não estava carregado e não está carregando. Nós temos que verificar a pressão do óleo, tá? Você tira a cebolinha, que é atrás aqui. Nossa, num lugar ruim pra caramba! E aí você tira, liga o relógio de pressão para fazer o teste, tá? Às vezes o carro não está funcionando corretamente por conta da falta de carregar os tuchos, de encher os tuchos de óleo. A ferramenta está aqui, a gente pressiona a válvula para baixo, vem aqui com o ímã e retira o tucho, retira o balancinho, correto? Vamos deixar o balancinho aqui pra ajudar a cair, né? Agora a gente vem com o ímã aqui, vai dando ali uma chacoalhadinha, ok? Até ele dar uma descolada. E sempre tem um que é mais difícil. Não quer subir não. Esse aqui está grudado aqui, hein? Esse aqui está grudadão aqui. Vamos ter que tentar tirar aqui de outro jeito, hein? Olha lá, saiu! E aí, é que ele fica grudado ali por causa do óleo, né? Esse com certeza está carregado, tá? Então a gente faz isso sem ter que desmontar a gaiola, sabe? Se desmontar a gaiola, perde a junta, né? E a junta ficou bem legal, tá? Todo o trabalho ficou bem legal, as juntas daqui da admissão. Então você acaba perdendo todas as juntas, né? Então vamos ver aqui o que está acontecendo com cada tucho. Eu tenho três tuchos que não carregaram de maneira nenhuma, tá? Então, nós vamos dar uma verificada na pressão. Vamos ver o que está acontecendo lá embaixo. Descarregar todos os tuchos para o carro poder pegar, né? E, olha aí, ok? Vamos descarregar esse tucho. Esse aqui eu tenho certeza que está carregado. E esse aqui é o último, tá? Daqui a pouco a gente mostra o resultado. E, olha aí, olha aí, olha aí. E aí